Estamos ao vivo, vambora, que comecem os jogos, sempre tem aqui a galera que já compartilha, né, já compartilha, vamos lá, hoje o tema é bacana, vamos falar sobre fixação tática, olha aí, bora, bora, fala gringo, tá na área aí, ó, a gente já tem licenciado, já tem licenciado, isso é muito bom, olha aí, time da Argentina chegando, ó, Miguel Esparta, olha aí, quem de toda a galera aí, bora, já compartilha, o pessoal está compartilhando, vamos com tudo, vamos lá, bora, 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 vamos com tudo, ó, o pessoal chegando, muito bom, galera, excelente, vou começar essa live já no sábado, vamos pra cima, E, olha aí, fala Yuri, vamos lá, Brunão, vamos ver aqui, vamos ver aqui, peraí que eu já vou fixar o tema da live pra vocês, ainda não, olha aí, Bec, vamos pra cima, pessoal Goiânia, fala Bechara, rapidinho, já fala da onde você está falando agora aqui no Brasilzão, Brasilzão, eu já vi que tem um pessoal de Belém do Pará, eu já vi que tem Minas, então vamos lá, hein, bora, Ceará na área, quem mais, quem mais, quem mais, vamos lá, Goiânia, Ceará, já vi São Paulo, já vem Minas, ó, Salvador, Bahia, muito bom, Praia Grande, Então é isso aí, o pessoal está vindo, já quero saber, o Alimeira, São Paulo, eu quero saber também, Curitiba, quem também, quem também, ó, chegou agora pelo Marcelo Espedirinho, comentário, estou com o tema da live, vamos lá, Porto Alegre, Rio do Sul, e eu já quero saber o seguinte, quem já está no grupo VIP, quem, bota aí, VIP, quem está no grupo VIP, bota aí, VIP, 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 porque essa galera, já sabe que vai ter um aulão, amanhã, às 20 horas, sobre o fim do ciclo ODA, ó, na plata, olha aí, ó, coloca VIP, quem já está no grupo VIP, coloca VIP, escreve aqui o que eu quero saber, olha só, fala, Delta, amanhã a gente vai ter uma aula que vai ser a quebra de paradigma, ó, olha aí, já tem a galera aí, ó, Rio Grande do Sul está no VIP, digita aqui que você está no VIP, VIP, eu quero saber, tá, sabe por quê? Porque quem está no VIP, amanhã vai ter acesso a uma aula fechada comigo, lá sobre ciclo ODA, a galera que está no VIP também, vai ter a oportunidade de entrar na Academy antes, uma hora antes, de acessar alguns bônus, para quem chega primeiro, afinal de contas, quem antecipa, governa, então é o seguinte, quem ainda não está no VIP, entra lá no grupo VIP, o link está na bio, o link está nos stories, eu não parei de falar, ei, olha aí, ó, vamos lá, vai pro VIP, beleza? Porque a oportunidade está lá, a hora que terminar essa live, o Alberto falou que vai entrar no VIP, bora, o João já está lá, entra no grupo VIP, perdeu a oportunidade do grupo VIP, já era, e eu vou começar essa live agora, vamos lá, quem chegou, quem não chegou ainda vai chegando, e eu vou começar aqui, gravando, então vamos lá, o tema dessa aula é, por que ignoramos o óbvio em combate? Por que a gente ignora o óbvio em combate? A gente vai falar sobre um aspecto muito interessante, que é, por exemplo, por que acontece o excesso de disparos no confronto armado? Interessante, porque a gente vai para os treinamentos de linha, um treinamento que muitas vezes não tem nada de baseado na realidade, nada próximo a uma realidade, e a gente faz uma análise, um estudo de casa e percebe, cara, olha só como está discrepante, como tem essa dissonância, essa diferença entre o mundo do treinamento, o mundo do estande e o mundo real? A galera vem perguntar, porque, cara, cada vez mais a gente está evoluindo na maneira de treinar, nas respostas que nós temos, no equipamento disponível, quanto mais próximo o treinamento da realidade, maior a chance de você aplicá-lo. Então, é o seguinte, cara, a gente vive uma batalha, a gente vive uma batalha, e quem vence? O que está mais preparado, isso é fato, e o preparo, ele está diretamente relacionado a como você treina, como você usa os recursos ao seu dispor, o que você tem disponível sobre equipamentos, protocolos, só que existe uma estrutura, existe uma estratégia sobre isso, e aí quando a gente fala assim, pô, o cara, ele está numa situação de uma ameaça iminente, pô, o cérebro, ele vai entrar num estado de alta citação, ele vai entrar num estado onde ele se prepara para sobreviver, principalmente quando isso acontece de maneira imprevisível, de maneira repentina. Então, todos nós temos uma resposta padrão para uma situação de perigo. Toda vez que o cérebro identifica algo como perigoso, algo que vai, que pode afetar a nossa sobrevivência, a nossa integridade física, ele vai trabalhar para nos mantermos vivos. Então, isso vai acontecer com todos nós? Sim. As respostas, as reações, a gente chama de reações de sobressalto, as reações, elas são moduladas pelo nosso sistema, a mídala vai modular esse nível de intensidade de resposta, mas todos nós respondemos da mesma maneira, porque a configuração genética é a mesma, a memória genética é a mesma. E aí, quando isso acontece, nós temos reações distintivas e reações que são automatizadas. Só que, através do treinamento, a amplitude dessa reação, ela pode ser diminuída, ela pode ser mitigada. Quando a gente fala, por exemplo, da luta, você começa a lutar strike, toma soco, e aí você vira o rosto, fecha os olhos. Com o treinamento, você consegue trabalhar e modular a maneira como você vai responder a essa agressão. Então, você vai lapidando isso, vai tendo uma leitura da tua ameaça, e vai antecipando com respostas, a gente chama de respostas intuitivas. Então, o que acontece? O que a gente busca através do treinamento é moldar isso. Quando você aprende a dirigir, quando você está lutando, quando você tem algumas reações, algumas respostas intuitivas, respostas intuitivas é construída através do treinamento e experiência. E isso te torna mais apto àquele ambiente. Foi assim que a evolução aconteceu. Aí a galera fala assim, ó, pô, o modo de sobrevivência, ele vai te colocar muitas vezes em respostas automáticas e irracionais. Esse é o ponto em questão. Vou dar um exemplo pra vocês. Eu vou colocar um vídeo agora pra você aqui, peraí, eu vou compartilhar um vídeo com o nosso Instagram. Presta atenção no vídeo que eu vou colocar. Vamos lá, esse aqui é um exemplo. Olha aí, o policial faz uma recarga. Dá uma olhada nessa imagem. Isso não ocorre, isso acontece hoje, né? Nós estamos aí, três policiais aqui no hospital. E no final, ele acaba indo a obra, beleza? Mas dá uma olhada em cima do meu vídeo. Presta atenção nesse vídeo. De novo, ele começa a atirar, entra em confronto, a arma dele para aberta, ok? Pane seca. Ele arranca o carregador, arranca o carregador. Insere o novo carregador. E ele acha que fechou com o retém. O cérebro dele faz aquilo que ele tá condicionado. Ele aprendeu a fechar o ferro no retém. Só que não fecha. O cérebro dele ignora essa ação e continua com a ameaça. Olha ali. Ele insere o carregador. Olha o polegar dele se movimentando. Dá uma olhada. Ele vai inserir. Inseriu o carregador. Perfeito. Inseriu. Beleza. Olha o polegarzinho dele. Nada acontece. E agora ele volta para o confronto. Beleza? Olha que interessante. Isso aqui é uma vez que eu vou deixar ele para cá. Beleza? Deu. Chega. Vai compartilhar. Pronto. Volta para cá. Vocês perceberam o que acontece nessa ação? Nessa ação, o que nós temos é uma situação onde o policial começa a atirar. Confronto, 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 confronto. A arma dele para aberta. Essa aqui é a minha arma de porte. Já está devidamente aí fria. E a arma para aberta na mão do policial. Ele pega um carregador. Insere o carregador. Ele arranca o carregador. Deixa bem claro. Ele arranca. Ponto positivo para o protocolo dele. Ele não tenta lançar carregador ou deixar a gravidade agir. Ele arranca. Pum. Beleza. Ali ele acessa o segundo carregador. Entra com esse carregador. E continua. O treino dele é focado em bater retenho do ferrolho. O retenho do ferrolho é uma tecla pequenininha. Bem pequenininha aqui. Você mal consegue ver. Olha só. Beleza. É uma tecla pequenininha. O cérebro dele insere. Beleza. O polegar dele movimenta. Mas não consegue acessar. E liberar o ferrolho. E aí o que acontece? Ele volta para a ação com a arma aberta. E ele nem se dá conta disso. Porque ele está em fixação tática. Um dos conceitos da fixação tática é manter a atenção na ameaça. Principalmente quando a gente fala sobre combate em recinto fechado. Nosso curso de CQB Carbáinio e Barra Pistol. A gente fala muito sobre isso. Aborda muito sobre isso. É a resposta do cérebro diante de uma ameaça. E sim, existe uma fixação tática. Porque o cérebro quer resolver aquele problema. O David Grossman fala muito sobre isso. Inclusive no Clube do Livro. Eu falo sobre esse livro do David Grossman. O On Combat. Eu falo sobre o que eu utilizo desse livro nas instruções. Está lá na comunidade da Experimente Academy. Mas o que é interessante? Ele usa um exemplo muito bacana que é o seguinte. Há milhares de anos atrás. Quando um lobo mordia o braço do nosso ancestral. O nosso ancestral pegava uma pedra. E batia na cabeça do lobo. Até que ele soltasse. Só que muitas vezes o lobo morria com a boca presa no braço. E o nosso ancestral continuava batendo nele. Mesmo com ele já morto. Pendurado no braço. Por que isso acontecia? Porque é como se o cérebro. Por conta da resposta simpática. Por conta da resposta hormonal. Da mudança fisiológica. Da mudança cognitiva. Mudança neural. Ele ignorasse. Ele não consegue ter uma leitura clara. Que o lobo já está morto. Não é mais uma ameaça. E ele continua batendo. Porque ele busca uma resposta. E qual é a resposta? Que o lobo largue o braço. Só que o lobo não vai largar. Porque ele morreu com as presas. Com a boca fechada no braço. Isso é uma fixação tática. Por conta do que? Do nível de ansiedade. Então a resposta do teu cérebro. Ela é focada em fixar numa única tática. E não mudar aquele roteiro. Como é que isso pode ser colocado num confronto? Cara, quando a gente vê o policial atirando. E a arma para aberta. E ele continua atirando. E aí a gente vê agora num outro prisma. Quando o policial lá em Los Angeles. Nessa ocorrência. Ele insere o carregador. Ok? Faz o movimento. Não encontra o retém. O que é normal. Afinal de contas. A tua capacidade motora é reduzida. E encontrar pequenas teclas. Já era. Ele não consegue encontrar. E continua num confronto. Além disso. Ele tem fatores de estresse. Não é só a fixação tática. Nesse caso. Nesse evento da policia de Los Angeles. Com relação a ameaça que está ali. Numa situação de combate em sinto fechado. Próximo. Mas também. Com o fato de você ver a manipulação dele com a lanterna. Então ela tem a baixa luminosidade. A coordenação das equipes. Então tem mais agentes ali trabalhando junto com ele. Tudo isso gera um nível de estresse. Que vai sim influenciar a resposta. E isso vai perder a motorcidade fina. As habilidades motoras finas. Então quando o cara fala assim. Ah não. Eu ensino a trabalhar nesse botão. Cara. Deixa eu falar. Você como instrutor. Que ensina policiais. Operadores. Cidadão de bem. Cara que gosta de treinar. Voltado para confrontos armados. Cara. Você está sendo. Eu vou me segurar nas palavras. Você está sendo inconsequente. Vale um corte o que eu estou falando agora. Olha aí equipe. Pega essa. Inconsequente. E. Amador. Sabe por quê? Eu vou mandar quem é desse grupo. Eu vou mandar esse vídeo exclusivo lá para a comunidade da Espirandio Academy. Vou mandar sim. Quem está na comunidade da Espirandio Academy. Vai receber esse vídeo. Beleza? Mais uma coisa que está na comunidade. Sabe por quê? Porque essa. Negligente. Falou tudo Ribeiro. Porque isso aqui é voltado para um esporte. Essa resposta. Essa velocidade. Ela é voltada para o esporte. Performance para esporte. Não performance para combate. Porque num combate. Você quer manipulação. De uma grande área. Inclusive a Red Dot te dá ainda essa vantagem. Ainda maior. Então quando a gente está falando sobre a manipulação da arma de fogo. Eu já estou visando a fixação tática. Que é uma resposta pela alta excitação do cérebro. Diante de um confronto armado. E cara. Vai ser muito difícil encontrar uma teclinha desse tamanho. Na verdade. Encontrar um ferrolho. E a manobra que você utiliza. A explosão de força com a velocidade. Te dar ainda mais. Ainda mais. Vantagens. É como se você ampliasse o teu sistema de combate. Você entendeu? Quando a gente fala sobre. Espera aí o Tático Consul. A gente está falando sobre o sistema de combate. A gente está falando sobre algo. Que engloba sistemas. De combate. Eu não quero saber de competição. Eu sempre trabalhei. Voltado para quê? Para confrontos armados. Porque quem vem para a minha linha. Quer sobreviver ao confronto. Quer defender a sua família. Quer estar com a sua equipe. E eu posso falar isso. Porque eu entendo de neurociência. Na verdade. Sou especialista em neurociência. Entendo sobre comportamento. Sou especialista em comportamento. Sou especialista em biomecânica. Para trazer para você. Aquilo que funciona. Isso. Ainda mais. A gente não tem coordenação de olhos e mãos. Então tá. Mas vai lá. Não. Mas eu consigo treinar. Eu treino. Cara. É assim. Chega a ser bizarro. O que a gente ouve. Né. Desse time do contra aí. Mas eu não quero saber deles. Eu quero saber sobre o que você faz. E eu quero trazer você de volta para casa. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um cara aqui. Que eu admiro na internet. Um cara bom. Que. Trabalha em torno. Vai dar uma média de 4 mil disparos por semana. Para mim é uma das grandes referências. E o que eu vou falar sobre ele. Na verdade é sobre a técnica que ele está utilizando. Para demonstrar para vocês. Sobre essa resposta. Então olha como é importante o treinamento de protocolo. Até um cara que tem uma técnica apurada. Ele está. Ele tem chance de falhas. Quando o cérebro e o corpo dele mudam. E aí eu vou falar uma coisa. Não tentem justificar uma competição. Porque a competição não te traz para um nível de ansiedade tão alto. Inclusive eu tenho uma aula amanhã às 20 horas. Que é só para quem está no grupo VIP. Se você não está no grupo VIP ainda. Me desculpe. Mas você não vai estar nessa aula. Que ela vai ser fechada para esse grupo. Que vai falar sobre o fim do ciclo ODA. Alguém me perguntou durante as aulas do protocolo de ação e tomada de decisão. O que substitui o ciclo ODA. Pois é. Amanhã eu nem preciso tocar. A ênfase não vai ser nem sobre o O3R. Eu vou falar porque o ciclo ODA. Ele é ensinado de uma maneira errada. Eu vou falar porque o ciclo ODA. Precisa ser ensinado de uma concepção baseada na neurociência. Então amanhã. Amanhã é fogo no parquinho. Amanhã é fogo no parquinho. Amanhã eu vou dar uma aula. Que você nunca teve aqui nas redes sociais. Nessa abordagem. Amanhã é uma aula exclusiva. Então se você não está. Não estou no grupo VIP ainda. Então vai lá na bio. ou nos stories. Clica no link. E entra no grupo VIP. Porque vai ser uma aula fechada. Ah, por exemplo. Você vai publicar nas redes sociais? Não. Não vou publicar. Não vou publicar. É uma aula focada na preparação. Para a abertura dos portões da Academy. Que vai acontecer às 8 horas da manhã. Na segunda-feira. Então se você não está no grupo VIP. Meu amigo. Só lamento. Depois vai ficar. Ah, porra. Eu quero participar da aula. Deixa eu te falar. Essa aula. Ela vai estar lá. No grupo VIP. Tudo bem? Inclusive eu nem sequer vou manter. Não vou nem gravar. Ah, você já sou da Academy. Como é que eu vou ver essa aula? Depois eu faço essa aula só para a Academy. Mas amanhã essa aula é para o grupo VIP. Tudo bem? Deixa eu mostrar aqui um cara que eu admiro. Que é o Lucas Bocklin. O cara treina demais. Atira demais. E o que eu estou fazendo aqui não é uma crítica. É uma avaliação da técnica que ele utiliza. Para vocês perceberem como o mundo do esporte. Muitas vezes ele não converge. Ele conflita com o mundo do confronto. Então se o cara ensina nas linhas dele. Voltado para o esporte. Beleza. Agora se ele ensina para o confronto. Cara. Está sendo uma piada. Está fazendo papel de idiota. Tudo bem? Por quê? Porque dentro. Com base em neurociência. Mecânica. Cinesiologia. Comportamento humano. Meu amigo. Já foi. Já foi. Tá? Presta atenção. Vou mostrar para vocês aqui. Olha esse vídeo. 5.48. De novo. Eu estou fechando o retém. Não conseguiu. 5.29. 5.29. 7.30. 5.30. 5.30. 5.30. 5.30. 5.30. 5.30. E aí? Você pode avaliar. De novo. 529. E aí? O que vocês percebem? Cara, sem dúvida nenhuma, o Lucas é um dos melhores atiradores que nós temos no nível mundial. A gente tá falando de um cara que dedica a sua vida. Ele tem uma fábrica que produz colds de alta qualidade, mas ele faz vários vídeos pro YouTube e Instagram. E pra mim, é um dos caras, cara, fenômeno. Gostaria de ter aula com ele. Só que ele tem um tiro voltado pra uma performance. O desempenho dele é voltado no quê? Velocidade. Velocidade. Quando ele usa o retém, nesse caso, ele tá fazendo o teste ali da Smith, ele não consegue encontrar. Aí você pediu, mas ele não tá habituado, ele usa muita Glock. Não, tudo bem, beleza. Beleza. Ele fala sobre isso no vídeo, ele fala, pô, vamos lá. Mas, presta atenção. Quando você não encontra o teu sistema de protocolo de combate, ele é totalmente desconstruído. O teu cérebro, ele não tá com um ponto de falha unicamente por você não encontrar isso aqui. A tecla do retém. Mas ele também entra no que a gente chama da tomada de decisão. O tempo de reação dele aumenta de uma maneira absurda. Tanto que durante o vídeo tem uma hora que ele desiste. Ele não encontra, ele para, olha e fala assim, tá, beleza, perdi. Agora, você acha que num combate essa falha é aceitável? Você acha que num combate você pode abrir mão disso? Você entende que não é apenas sobre a velocidade com que você fecha o ferrolho? Porque os meus alunos têm uma velocidade por conta do tempo de reação, por ser menor, já que a tomada de decisão deles é simples. E tudo isso dentro do sistema de técnicas que faz com que, cara, você simplesmente não tem falha no sistema de combate. E eu preciso considerar como o cérebro reage, eu preciso considerar como o teu corpo reage. Se não esquece. Então quando a gente vê, né, um oficial da polícia de Los Angeles não conseguindo fechar o retém e quando a gente vê um cara que é no nível mundial não consegue fechar um retém, ele erra? E que bom que ele mostra o erro, porque tá usando uma tecla que é pequena? O que você acha que vai acontecer com o afegão médio? Ou a responsabilidade de um instrutor que mostra como fechar na tecla enquanto ele deveria mostrar manipulação de ferrolho. Mas ele não quer mostrar manipulação de ferrolho porque, porra, o esperandio já mostra isso há 15 anos e como é que eu vou dizer que eu tô errado? Cara, você tem como não me escutar o teu aluno, não é comigo. Você entende? Porque a maneira como o teu cérebro vai trabalhar isso, a fixação tática tem a ver com isso, com os eventos que acontecem, a forma como o teu cérebro interpreta, o nível da resposta simpática. Então sim. E outra, existe um nível de fixação tática que é você repetir o movimento, você entra em looping. Então você fica aqui, tentando encontrar, tentando encontrar, tentando encontrar, tentando encontrar e nada. Ou, no caso, como a gente vem em confronto dos armados, arma para aberto, o cara fica aqui. Ele entra em looping. Por quê? Porque ele tá remontando aquela resposta ancestral de bater com a pedra onde? Porra, no lobo. Então não é sobre o ego, é sobre a responsabilidade que você tem em aprender e ensinar. Sempre. Pois, peraí, eu vi que não funciona, fecha, não retém. Erra. Eu vejo que o pessoal não consegue. Cara, então repõe. Ou vocês acham que eu não tô o tempo inteiro avaliando o nível de iteração. Iteração? Interação é a dinâmica que eu tenho com os meus alunos. Iteração é a forma como eu vejo as técnicas, elas são construídas através das evidências. O que eu mostrei pra vocês aqui são evidências. Não é o que eu acho. É baseado em evidências. Vocês estão vendo um fato comprovado. Então pensa, qual é o tiro sob estresse? O que o cara quer? Quando está diante de uma ameaça, ele quer o quê? Cara, eu quero responder o mais rápido possível, disparos mais rápidos possíveis, e repetindo isso, até que eu consiga neutralizar uma ameaça. Isso gera fixação tática. Então, qualquer cara tira muito rápido. Por que a taxa de erro nos disparos no confronto armados, elas são altíssimas? Porque o cara quer disparar o mais rápido possível. Você não dispara o mais rápido possível. Você dispara o mais rápido que você pode. Isso significa que você dispara o mais rápido que você pode, enquanto você acerta o alvo. Esperandil, é uma falha no treinamento? Claro que é. Eu vou dizer uma falha no treinamento, que chega a ser bizarro. Cara, tem sultor que manda contar os esparos. Os caras fizeram uma avaliação nos Estados Unidos, fizeram uma pesquisa, e quanto maior a quantidade de esparos, menor a chance de você lembrar quantos esparos você deu. Porque você não está preocupado em contar de esparos. Você está preocupado em neutralizar a ameaça. O cérebro está focado em sobreviver, e não em contar. Ah, não, mas conta quantos esparos. Quem já veio para mim a linha sabe. Cara, o que eu peço é trabalhar no nível de resposta intuitiva. Até a quantidade de esparos das séries, eu não estou mais entregando. Eu não falo assim, eu dei três esparos e faço uma recarga. Eu falo, meu irmão, atira aí e vai embora. Claro que existe uma metodologia, né? Eu criei uma metodologia para isso. Olha legal aqui, o ego não deixa as instituições evoluírem. Cara, com certeza. Com certeza. O ego não deixa as instituições evoluírem. O que significa isso? O cara chegou antes, ele quer entregar algo que muitas vezes poderia ser reavaliado. Ele tem que pensar o seguinte, cara, o legado não é o que ele ensina há 20 anos. O legado é a capacidade que ele tem de gerar e implementar uma evolução no sistema de técnicas da instituição dele. Isola o que pode estar errado e faz um procedimento simples e eficaz. Exatamente, cara. Puxar e empurrar. É isso aí, Alan. Olha que interessante. Qual é geralmente, exige mais de operador? Qual técnica? Qual erro comum em linhas gerais? O Mago fez uma pergunta muito interessante. Qual é o erro mais bizarro? O erro mais bizarro é você não mapear de maneira consistente o teu sistema de técnicas. É querer, às vezes, fechar assim, às vezes, fechar assim, às vezes, fechar no retém. Eu criei três maneiras diferentes para fazer a mesma coisa. É o que a maioria das pessoas fazem na linha. Elas vêm e não geram consistência no que estão fazendo. Você precisa criar um mapeamento consistente. Para quê? Para quando o teu cérebro encontrar isso aqui, ele saber que uma única ação resolve todo o teu problema. Só que o cara, ele acha que mais é melhor. Na verdade, ele precisa entender que menos é mais. Beleza? É, feliz é aquele que consegue aprender o que ensina. A humildade para sentar, aprender e evoluir. É isso aí. Infelizmente, ele falou tudo, falou tudo. Então, o que a gente vê no nível institucional? Muitas vezes, você não muda por conta do ego. O cara deve estar pensando no seguinte, não em manter o que ele está fazendo, mas em evoluir o que ele já fez. Isso gera um legado. O legado é sobre isso. É sobre isso. Boa. Tento tirar o movimento de área de trabalho enquanto arrecaga. Cara, tem gente que não aceita áreas de trabalho durante a instrução. Fala, não, é muito perigoso. O aluno pode, cara, olha a sua procura. É por isso que eu vou fazer uma aula amanhã que vai falar sobre o fim do ciclo Oda. Amanhã, eu quero falar para a galera que está no grupo VIP. Amanhã, eu vou falar sobre a abordagem do ciclo Oda. Eu quero passar para você ciclo Oda para quando você replicar, quando você aplicar isso, você não passe mais vergonha, meu filho. Você não se passe, não se torne um instrutor desatualizado, um operador desatualizado. O que eu vou falar amanhã em aula foi algo que eu não falei nas redes sociais. Então, sim. E quem ainda não está no grupo VIP, cara, a sala de guerra, entra, olha só, você digita aqui, guerra, digitou guerra, a gente vai te mandar o link do grupo VIP. Porque amanhã a sala de guerra vai ser sobre o fim do ciclo Oda. não é sobre o que eu já escrevi, é sobre o que eu vou falar. Essa aula não vai ficar gravada, essa aula não vai ficar aqui nas redes sociais, ela vai ser exclusiva para o grupo VIP. Então, digita aqui, guerra, que a gente já manda para você, a equipe já manda para você o link do grupo VIP. O grupo VIP é a galera que vai entrar antes, na segunda-feira, uma hora antes, para poder ter acesso aos portões da Academy. Beleza? Para o pessoal que está chegando agora, todo mundo que está no grupo VIP, se você não entrou ainda, você vai digitar guerra e a gente já vai te mandar o link do grupo VIP. Todo mundo que está no grupo VIP vai receber a oportunidade de segunda-feira entrar no grupo, entrar na Academy uma hora antes que todo mundo. Isso significa que você vai ter acesso, por exemplo, aos bônus. Um dos bônus para os 10 primeiros é o nosso boné, o pet da Academy, as pulseirinhas, o valor diferenciado, você vai ter um desconto de 300 reais. Você ainda vai ganhar o Porto Velado Online, que é um custo de 397. Então está quase, a gente está falando quase 700 reais só de bônus de grana. Mais o boné, mais as pulseirinhas, mais o pet, que eu vou mandar. É um desconto, que eu vou mandar para a tua casa. Quem chega antes tem essa oportunidade de estar às 10. Ainda vai ganhar o acesso ao nosso evento que vai acontecer em São Paulo no dia 13 de dezembro, que é só para quem está na Academy, só para quem é licenciado e só para quem é Wolfhunter. Ah, mas eu não sou nada. Não vai entrar. Inclusive, eu só tenho 40 vagas para esse evento. É o nosso primeiro evento focado em encontrar a galera da Academy presencialmente. Eu não consigo estar entre os 10 primeiros. Então você tem até meio dia. A única diferença é que a galera que entra ao meio dia não vai ganhar o acesso ao evento, mas vai ganhar boné, pulseira, pet, o desconto de 300 reais, mais o Porto Velado Online, que vale 397. Cara, olha quanta coisa. Aí você prende, eu vou ficar entre as primeiras 24 horas. Cara, não tem problema. Você também leva o bônus. Só que não leva mais o boné, nem acessa o evento. Vai ganhar o Porto Velado Online, vai ganhar a pulseirinha, vai ganhar o pet. Você prendeu? E nas primeiras 48 horas, aí todo mundo ganha o Porto Velado Online. Então você tem que se programar, já vai estar com o cartãozinho, cartão de crédito na mão, já reserva. ó, 1197, você pode fazer em 12 vezes. 12 vezes que dá 119,70, tá? Pode fazer em 12 vezes. O importante é, esteja lá no grupo VIP pra que você possa acessar às 7 horas da manhã. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Não é se... Ah, você prendeu. Eu não sei, né? Se eu preciso desse material. Cara, não é se. É quando você toma a ciência que esse conhecimento é fundamental, é uma prioridade. A gente tá falando sobre defesa, a gente tá falando sobre sobrevivência, a gente tá falando sobre, cara, você adquirir um estado de confiança. Deu pra entender? É sobre isso. É sobre adquirir um estado de confiança. Sobre estar mais preparado. Então, ah, mas eu vou deixar pra próxima. Cara, você vai deixar pra próxima? Você vai deixar pra próxima quando você pensa assim, ah, vou comprar um carro, aí você compra mês que vem. Ah, não, pô, eu... eu estou pensando em fazer um curso de Bitcoin. Aí você fala pro mês que vem. Quando a gente tá falando sobre defesa, sobre sobrevivência, sobre melhorar o nível de instrução, sobre melhorar o nível de percepção, cara, é hoje, entendeu? Então, se prendeu, eu não estou no grupo VIP ainda. Digita guerra nos comentários. A galera que tá no YouTube eu vou deixar na descrição do vídeo, mas digita guerra nos comentários. E aí, meu amigo, é só clicar lá. E outra coisa, tá? A aula de amanhã, às 20 horas, a sala de guerra de amanhã é só pra quem tá no VIP. Eu não vou chamar aqui no WhatsApp, no Instagram, eu não vou chamar no YouTube só pra quem já tá no grupo VIP. Tá? Beleza? Só pra quem tá comprometido. Tá? Então não... Ah, eu vou deixar pra segunda... Não, deixa pra depois, amigo. Faz agora. Só digita guerra aí que eu já te mando tudo que você precisa. Beleza? Bom, vamos falar aqui rapidinho, vai. Eu quero... Eu quero... Eu quero passar o vídeo de novo, ó. Vou passar o vídeo de novo aqui pra quem chegou agora. Dá uma olhada aqui nisso aqui. E aí? Olha aí. A água continua aberta. Esse anúncio dá conta que há uma parola aberta. Isso não ocorre, não aconteceu em Los Angeles com a outra sala. Olha o estresse. Tem um fator importante. Olha aí, ó. Ele entra em confronto. Duas mãos na água. Pam, 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 pam. A arma parou aberta. Ele arranca o carregador. Arrancou. Pum. Beleza. Olha o colega ali cobrindo ele. Ele entra na recarga. Insere o carregador. Inseriu o carregador. Olha o polegarzinho dele. Nada acontece, né? O ferrolho não fecha. Ele ativa a lanterna. Volta com uma mão só. E a arma tá lá ainda. Beleza? Olha aí. Olha a resposta. Devagar agora. Pra você perceber. Pum. Olha aí. Inseriu o carregador. E, pá, nada acontece. Por quê? Ele insere o carregador, flexiona o polegar. E é isso. E volta pra a ação. Interessante que ele não volta com a mão na arma. Ele conecta a mão. Provavelmente ele vai... Tá? Beleza? Pessoal. Isso é como o cérebro se comporta. O cérebro não percebe que a arma continua aberta e ele continua na ação. Na verdade, o foco dele tá em quê? Cara, ele vai ligar a lanterna com a mão só. Então, ele tenta fechar o retém. Não consegue. O cérebro dele ignora e vai embora. Por quê? Fixação tática. O que é fixação tática? Ele tá focado em criar uma resposta de sobrevivência e ele fica naquela única resposta. Nesse caso, a única coisa que ele quer é apresentar logo essa arma pra ameaça. Então, o cérebro dele não percebe que a arma dele continua aberta. Por quê? Porque a forma como ele treinou não é a melhor forma. Deu pra entender? Ele até manda bem. Arranca o carregador ao invés de lançar e tal. Beleza, ele arrancou. Mas na hora de fazer a inserção e bater ferrônio, ele fazer isso aqui, e garantir, ele tenta acionar uma tecla. Só que é uma tecla muito pequena, a capacidade motora ela é afetada e a capacidade de percepção em saber, ter a certeza que a arma dele está fechada, ele não tem. Por quê? Porque o cérebro dele está em sobrefeito de uma resposta simpática, uma resposta de sobrevivência. Como é que ele melhora isso? Cara, uma das coisas que a gente faz pra nível de resposta de fixação é, cara, crie protocolos que sejam consolidados, que sejam consistentes. Uma única resposta pra tudo. Então sim, arranca o carregador? Arranca. Porra, manipula o ferrolho com a mão no ferrolho? Sim, no ferrolho. Lembra? Alguém falou aqui, cara, o retém do ferrolho é pra reter ferrolho, não pra liberar o ferrolho. Ah, mas no esporte, cara, o esporte não é um confronto armado. Não seja irresponsável em ensinar técnicas de esporte para um confronto armado. Tudo que acontece é sua responsabilidade. E quando você é o seu instrutor, a sua responsabilidade, ela se estende aos seus alunos. Então cuidado com o que você ensina falando porque é mais rápido. Cara, você tá levando o teu aluno para uma falha e a falha pode matar ele. Beleza? Então sim, é sobre isso. Simulações realísticas te ajudam? Claro, porque você bota o teu cérebro num nível maior de ansiedade e você consegue perceber o que dar certo ou dar errado. Além disso, você prepara o teu cérebro para evitar a fixação tática. Até mesmo com relação aos disparos, a fixação tática nos disparos, o cara quer atirar o mais rápido. Não é o mais rápido que ele consegue, mas é o mais rápido que ele pode. E isso tem a ver com a quantidade de acertos. Por isso, sim, ele precisa trabalhar atirar rápido, mas o mais importante é controlar. Controlar os disparos para ter certeza que o tiro tá entrando. Como é que ele faz isso também? Ele tem que ter a capacidade de avaliar os disparos. Pois, como é que eu faço isso, cara? Quando você atira, por exemplo, em alvos de metal, você tem a resposta do metal. Quando você atira em alvos de papel, você consegue muitas vezes ver o teu nível de precisão, principalmente com o reddote, o reddote te dá essa capacidade, mas eu tenho que lembrar que num confronto real o meu cérebro tá ativado aonde? Ele quer ver a ameaça. O sistema de pontaria é visto no nível subluminar, a gente fala de prego cognitivo. O que que interessa para nós? Cara, tudo tem a ver com quanto mais você treina, maior o nível de mitigar o efeito psicológico, o efeito emocional. Por quê? Porque toda resposta simpática ela é baseada na resposta emocional que a tua amígdala manda para o teu cérebro. E aí vetoriza a ação que vai ser dada. Lembra que eu falei para vocês que você está o tempo inteiro treinando e essa informação ela vai bater numa área que a gente chama de córtex? Só que não é o córtex que é ativado propriamente dito, né? Com relação às respostas automatizadas. É a área do cerebelo. Então dentro de uma anatomia a neuroanatomia você aprende por uma área e responde por outra. Responde por outra por quê? Porque a resposta neural a resposta fisiológica ela é ativada de uma maneira diferente por conta do sistema de sobrevivência. Beleza? Então sim eu vou dar um tempo para você entrar no grupo VIP entra lá no grupo VIP. Deixa eu falar um negócio para a gente fechar essa aula. primeira coisa que eu vou fazer quem não está no grupo VIP você vai digitar guerra digita a guerra aí vai e quem está no YouTube vai aqui nos comentários na descrição do vídeo digita a guerra quando você digita a guerra a nossa equipe vai te mandar o link do grupo VIP do grupo VIP o que que você tem lá no grupo VIP primeiro você vai ter o acesso a aula de amanhã que vai ser fechada não vai ser no Instagram não vai ser no YouTube vai ser uma aula fechada às 20 horas essa aula fechada vai falar sobre fim do ciclota esperando você vai falar você vai falar de O3R não especificamente essa aula vai ela vai ser focada direcionada em algo que alguém perguntou para mim aqui que é o seguinte o que substitui o ciclota tá beleza outra coisa mais uma coisa importante vamos lá todo mundo que está no grupo VIP vai receber o link de entrada na Academy uma hora antes que os demais na segunda-feira às 8 horas da manhã a gente vai abrir as inscrições para a Academy mas quem está no grupo VIP vai poder entrar às 7 da manhã qual é a vantagem de entrar às 7 da manhã você vai ter acesso a todos os bônus ao desconto que a galera que entra depois não vai poder pegar quais são os bônus cara você vai ter ali por exemplo a Academy hoje está 1497 na segunda-feira a gente vai abrir por 1,197 você pode fazer em 12 vezes de 119,70 12 vezes 119,70 beleza os 10 primeiros vão ganhar acesso ao nosso evento exclusivo que vai acontecer em São Paulo no dia 13 de dezembro só para a Wolfhunter e quem está na Academy vai ganhar o nosso boné vou mandar esse aqui para a tua casa vai ganhar o pet né o que é o pet aqui ó vai ganhar o pet exclusivo da Espirandio Academy tá aqui tá vamos vibrar vai ser uma loucura amanhã já sei que vai ser uma loucura vai ganhar a pulseira da Academy vai ganhar o pote o módulo de pote velado online cara só o módulo de pote vai lá ele custa R$397 mais o desconto de R$300 você tem R$700 de desconto beleza então sim essa galera que entrar vai ganhar vai receber em casa os 10 primeiros Espirandio eu não consegui ficar entre os 10 primeiros mas eu comprei antes do meio dia até o meio dia você vai ganhar o bônus 2 o que é o bônus 2 você vai ganhar boné pet pulseiras módulo do pote velado online mas não ganha mais o acesso vai ganhar o desconto vai ganhar o desconto perfeito Espirandio eu não consegui comprar até o meio dia mas você comprou na segunda-feira até as 24 horas as primeiras 24 horas você vai ganhar o bônus 3 o que é o bônus 3 já não tem mais o boné agora é pet pulseira desconto e módulo do pote velado online tudo bem Peredil eu não consegui estar nas primeiras 24 horas então você tem até as 48 horas até terça-feira pra poder fechar o teu acesso entrar sim fazer esse investimento e agora você vai ganhar o desconto mais o módulo do pote velado online agora sim tá então é isso beleza agora assim pessoal falando sério eu nem precisava dar um boné pra vocês eu não precisava dar uma pulseira ou dar um pet porque não é sobre isso o conteúdo dele é de extrema relevância o conteúdo é extremamente importante não dá pra mensurar quanto vale esse conteúdo dá pra mensurar o resultado que você tem com ele de melhorar a tua resposta no computo armado de criar um repertório de habilidades de melhorar a forma como você entrega um conteúdo na sua aula de se tornar uma referência de se sentir estar mais confiante sobre aquilo que você sabe você sabe que é prioridade a tomada de decisão é sua então quando a galera vem pra mim e fala assim pô não sei acho que eu vou vir no mês que vem cara você não adia esse tipo de decisão você só vem porque a quantidade a relevância do conteúdo é importante pra tua vida pra tua segurança pode ser pro teu time pra tua família a responsabilidade é tua então sim quero encontrá-los na semana que vem beleza agregou tanto no meu conhecimento valeu obrigado pelo feedback e é sobre isso galera sobre a capacidade que você tem de tomar decisões relevantes é sobre a capacidade que você tem de melhorar o teu treinamento e a galera falou assim ó pô quem já tá na Esperandio Academy vai ganhar o bônus a galera que tá na Esperandio Academy a galera que renovar os 10 primeiros que renovarem vão receber o boné em casa os 10 primeiros que renovarem que já estão na Esperandio Academy sim beleza não é o boné e a pulseira é o conhecimento é isso aí Nicolau é muito conhecimento baseada na realidade eu tô deixando aqui alguns depoimentos da galera que está na Esperandio Academy pra vocês verem como é que funciona isso pras pessoas porque daí não sou eu falando são as pessoas falando qual é a visão que elas têm de estar lá dentro e eu tenho aqui ó eu tenho vários vários alunos meus que estão na Academy que vêm aqui e dão seu depoimento né aqui ó o Nicolau falando pô exatamente não é a pulseira é o por conhecimento é muito conteúdo baseado na realidade olha a importância disso o Nicolau é o instrutor olha o quanto ele multiplica esse conhecimento então assim quantas pessoas que passam por aqui que deixam seu depoimento durante as aulas durante as lives e cara elas estão aqui fazendo isso de maneira voluntária pra ver o quanto esse conteúdo muda a vida delas e o quanto isso pode agregar na tua vida estando lá você percebeu o resultado por isso que eu quero entregar esse conhecimento por isso que amanhã a gente já vai fazer uma sala fechada sala de guerra se você não tá no grupo VIP digita guerra e a gente já manda pra ti o link olha o Valerio falando vale cada centavo Valerio é nosso é Wolf Hunter dourado lá em São Paulo vai tá com a gente no evento no dia 13 de dezembro olha o quanto é importante receber esse feedback da galera que tá lá da galera que já viu o treinamento da galera que usa esse treinamento beleza então digita a guerra a nossa equipe vai mandar pra ti o link do grupo VIP entra no grupo VIP lá eu vou mandar o link da aula de amanhã às 20 horas cara amanhã a aula é super importante ela não vai ficar gravada eu não vou gravar a aula de amanhã eu não vou publicar em nenhuma rede social tá eu nem ia fazer essa aula mas eu vejo o quanto é importante porque ela é uma preparação pra quem vai entrar pra Academy pra você entender como é que funciona a dinâmica da Academy beleza então sim vai ser uma aula super importante eu vou falar sobre o fim do ciclo ODA numa abordagem que você já vai usar ela no outro dia você já vai entender porque ela já se conecta com a aula de hoje sobre fixação tática pra quem é instrutor é como se fosse um upgrade absurdo e sabe o que vai acontecer depois da aula de amanhã toda vez que alguém vier falar de ciclo ODA pra você você vai olhar assim tá tá beleza por quê? porque a ideia é mudar o jogo mudar a perspectiva beleza? pessoal alguém tem dúvida pergunta agora pergunte agora pergunte agora eu tenho dúvidas pergunte agora vamos lá passou aqui já o comentário vamos lá quem quer perguntar alguma coisa pergunte agora galera que quer receber o link comenta guerra vamos lá deixa eu fixar aqui comenta guerra nos comentários você já recebe o link do grupo VIP e a galera que tá no Instagram no YouTube já tá aqui na descrição do vídeo beleza? é uma virada de jogo é isso aí sério é uma virada de jogo bora vamos pra cima beleza galera vamos lá perendiu vai deixar salvo essa live vou deixar salvo essa live pra você rever pra você anotar pra você vir com as dúvidas é isso aí super aprendizado tanto na vida quanto no profissional esse é Israel vamos pra cima eu queria saber o que tu acha sobre IAT formado e não IAT tu acha que deveríamos ter também essa formação tu não acha que deveríamos ter também essa formação a pergunta do Gulati é muito boa eu vou falar uma coisa pra você Gulati o que define se você é um instrutor de tiro não é um curso de IAT propriamente dito cara o que define instrutor ser um instrutor de tiro é o quanto você entrega na linha e gera resultado tem um monte de cara que faz o curso de IAT de 4 dias 5 dias ele compra os requisitos da portaria da PF pra poder se credenciar mas ele não consegue entrar em resultado nenhum na verdade quando você sai de um curso de IAT desses cursos que a gente vê por aí você ganha uma camisa vermelha bem bonita um certificado bem legal bacana show de bola mas você não tem o que entregar você não tem repertório de conhecimento quando eu monto a trilha do instrutor a trilha de conhecimento do instrutor na Splendio Academy pensa o que você pode entregar com quase 500 aulas pensa o quanto você pode entregar com um programa de treinamento passo a passo que você não precisa nem pensar você só pega ali e coloca na tua instrução agora eu te digo você como aluno você gostaria de ter aula com quem? com um cara que se formou IAT em 5 dias e tem uma camiseta olha aí malha tamo junto irmão ou ou um cara que tem um conteúdo um repertório de conhecimentos por exemplo que tá dentro da Academy com passo a passo que consegue te levar do zero ao avançado que consegue te levar de uma maneira gradual entendo o seguinte no nível institucional vou falar aqui porque o Mário entra na linha ele é policial militar no Rio de Janeiro no nível no nível institucional você faz curso de AT de 30 dias 60, 90 dias e quando você chega na linha pra dar aula você não se sente preparado não se sente seguro imagina o cara que tá ali faz um curso de 5 dias ó exatamente aqui ó pô legal respondi a tua pergunta Gulati eu sou um que forma instrutores e concordo plenamente que está na área fraquíssima e com certeza minhas formações eu utilizo bastante as tuas ideias pô Gulati show de bola cara show de bola então a gente a gente divide do mesmo do mesmo pensamento né o que a gente tem hoje a gente tem uma quantidade de instrutores vindo para o mercado só que esses caras eles já se tornam ultrapassados por quê? porque eles não tem um conhecimento novo não tem uma inovação não tem nada eles tem um conhecimento básico para se credenciarem em uma prova da PF né o curso de instrutor é isso o que eu criei no meu sistema principalmente para os meus licenciados ele passa na minha formação nos meus cursos o Advanced Combat Pistol o Port Velado Combat Skills e o Port Velado Especialista e ali ele já pode se credenciar instrutor licenciado por quê? porque o que eu quero entregar para ele é a minha metodologia inclusive os instrutores licenciados eles têm uma área separada na Academy eles têm acesso ao conteúdo da Academy mas eles são mentorados por mim eles têm acesso direto de tirar as dúvidas de falar de ver a estratégia vocês vêm aqui direto hoje o gringo estava na live de falar comigo no WhatsApp e aí o que eu quero trabalhar com ele não é só a metodologia mas são as estratégias de redes sociais as estratégias de plano de negócios como é que eu alavanco esse cara? aí eu pergunto para vocês eu trago esse cara do zero e levo para o avançado lá em cima eu pergunto para vocês quantos caras no Brasil estão dispostos a abrir o jogo e falar assim olha eu faço desse jeito e é assim que dá certo para mim e vamos construir para ti essa estratégia quantos caras fazem isso no Brasil? ninguém primeiro que o cara não dá certo ele não dá certo ele não sabe ele não sabe o que vocês veem aí é uma porrada de instrutor vendendo curso de instrutor e o cara não sabe nem de onde sai tenta fazer uma cópia barata do que a gente está fazendo aqui só que não dá para você olhar para o Instagram e achar que você pode copiar que vai dar certo existe uma estratégia absurda por trás porque é importante vocês entenderem que não é sobre tiras sobre pessoas então sim a gente vê uma porrada de cópia barata por aí no mercado e é uma cópia barata é um carbono muito mal feito que não gera resultado nem para o cara e aí eu digo para o que você quer você quer aprender algo que te leve ao resultado ou você quer fingir que aprendeu algo mas nunca vai te gerar resultado lembra cara é importante a gente pensar sobre isso principalmente como instrutores principalmente como instrutores tudo bem quando a gente fala de treinamento ah eu não sou instrutor beleza 50% da minha linha não é de instrutores é de pessoas que gostam de treinar e se preparam para defender sua família a verdade é essa o cara se prepara para defender sua família e esse cara tem uma responsabilidade pegar o melhor conhecimento por isso que ele vem para cá tá e o que eu prezo é pela responsabilidade aí tem que ficar puto mesmo o cara faz um curso qualquer ali é uma piada é uma piada eu vou falar uma coisa para vocês o cara vem para o meu curso CQB Carbine são dois dias CQB Carbine o avançado são mais dois dias já são quatro dias de formação quatro se eu tivesse que formar um instrutor nesse sistema cara eu precisei pelo menos mais três dias a gente está falando que são sete dias mais todo o conteúdo que eu entrego para ele a gente está falando aí pelo menos vamos falar aí de quase cara são quase cem horas de formação para esse cara a real é essa cem horas de formação cem horas de formação olha a responsabilidade que eu tenho de falar para o cara que ele é um instrutor meu e o que a gente foi por aí o maluco vem e fala meu irmão pega esse pet aqui agora tu é instrutor e não dá credibilidade nenhuma para ele porque o mesmo cara não passa credibilidade você entendeu? a gente está vendo uma enxurrada o mercado agora está vindo com essa enxurrada de formar instrutores só para vocês entenderem para você se tornar um licenciado hoje você passa por um crivo passa por uma entrevista para uma análise de perfil não é qualquer um aí eu quero ser licenciado cara você já está sendo avaliado no primeiro dia que você pisa na linha pela tua interação nas redes sociais da maneira como você vem aqui nas lives e se comporta ali você já começa a ser avaliado por quê? porque sim já errei muito já trouxe muito cara que não tem caráter e eu não consigo ensinar caráter eu consigo ensinar metodologia técnicas e estratégias de mercado agora caráter não beleza? a dinâmica de ensino utilizada métricas iniciais são importantes para saber e passar isso para os seus alunos que é ser instrutor eu sigo todas as suas métricas nas minhas instruções porra legal, bolagem tamo junto ó, exatamente isso se dedicar muito aos estudos e atualização cara, hoje eu estava estudando ontem a gente foi dormir já passava de uma hora da manhã e hoje eu estava ali nove da manhã café na mão estudando tá? estudando é isso aí galera estamos aqui quem não está no grupo VIP tá? pessoal do YouTube vem para a descrição do vídeo quem está aqui no Instagram digita guerra no comentário vai receber o link beleza? e o que eu quero de vocês é estejam no grupo VIP para ter oportunidade de entrar nesse período de academy mais cedo com os bônus e lembra quem antecipa governa e amanhã às 20 horas temos uma aula fechada apenas para quem está no grupo VIP vou mandar o link lá só para quem está no VIP beleza? pessoal é isso vamos para cima nos encontramos lá amanhã na aula às 20 horas e claro 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 nos encontramos na academy na próxima semana fechando aqui é isso aí pessoal um grande abraço beijão no coração faz o print marca ITC publica essa ITC e a academy publica essa aula aí no teu instalar nos stories beleza? partiu Nicolau é isso aí meu irmão vamos lá vamos para cima valeu valeu Obrigado.